Mais um vídeo respondendo todas as perguntas juntos. Tem um caboverdiano que sempre comenta tipo Ah Joana, mas no início quando você chegou, você frequentava muito caravela, você tinha vida muito boa, você ia para o restaurante, blá 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 blá. Sabe amiguinho, depois de viver tantos anos no inferno, quando eu saía para comprar pão, eu saí para ir qualquer atividade, eu tinha medo não voltar viva à casa. Eu devia pagar para a empresa de segurança para segurar minha casa. Eu acho que eu mereci relaxar um pouquinho e ir algumas vezes na caravela, ir para Santo Antão, depois daquele inferno. Eu acho que eu mereci, porque para você é o dia a dia. Durante anos da sua vida, você podia fazer o que você quer, ir para onde você quer, trabalhar onde você quer, descansar onde você quer. Eu não, eu não. Eu devia se esconder, eu devia fugir, eu devia fazer minha vida assim para sair menos de casa, porque o país onde eu morava era um perigo. Guerra que estava durando no leste, estava infiltrando. Em outras cidades, as pessoas estavam desaparecendo. Eu, quando cheguei para Cabo Verde, eu queria descansar um pouquinho daquela dor, daquele sofrimento. E outro falou, ah, mas ela estava indo cada semana para a caravela. Eu trabalho tanto, mas eu só posso ir para a caravela duas, três vezes por ano. E eu estava morando no inferno seis anos, sem poder ir nenhuma vez para o restaurante. Porque era perigoso, era horrível. Eu só podia filmar vídeos nos lugares que eu sou youtuber. Eu só podia filmar vídeos em lugares seguros. Não ir para lá, não ir para lá, não sair à noite, não ficar sozinha na escuridão. Colocar câmaras de vigilância. Porque quando o Cabo Verdeano fica famoso, ele tem fama e dinheiro. Quando eu fiquei, apanhei certa fama. Os russos transformaram minha vida em um inferno, falando coisas horríveis, mentiras, calúnias sobre mim. Para provocar para os russos da Ucrânia, para me matar. Por isso, quando um Cabo Verdeano grava vídeo que bate um milhão de visualizações, dois milhões, ele fica famoso. Quando ele grava mais um vídeo que fica famoso, ele já tem dinheiro por isso. E quando eu fazia aquele sucesso. Primeiro sucesso, eu fui atacada nas redes. Segundo sucesso, chegaram na minha casa. Por isso, não somos iguais. Não somos iguais. Ah, sim. E quando eu cheguei aqui, eu já era refugiada. Mas com situação financeira mais estável. E depois a Rússia destruiu tudo o que eu tinha, resto que eu tinha. E governo do vosso país trata bem a Rússia. Eu já falei a história com o médico. Se o médico, por exemplo, um cirurgião tem salário 10 mil dólares nos Estados Unidos. No país mais pobre tem 5 mil. No país muito pobre tem 1 mil. E nas cidades ocupadas pela Rússia, russos sequestram e obrigam esse médico a fazer cirurgia para um terrorista, etc. E eles mesmo assim pagam. Pagam 400, 500 dólares. Em 10 vezes salário menor. Mas mesmo assim vai ter um pobrinho que vai dizer. Ah, mas eu sou pobrinho e mesmo assim. Ele é prisioneiro, mas ele vive melhor que eu. Isso significa que a pessoa não valoriza. Não valoriza o talento daquele cirurgião. Acha normal que alguém pode sequestrar, torturar, obrigar. Na minha situação também. Eu mesma construí minha vida. Se eu era um pouquinho mais rica de alguém. Será que isso significa que Rússia pode entrar na minha casa e me matar e todo mundo vai ficar caladinho? Rússia é um estado terrorista. Eu falei nos meus vídeos. Eu mandei carta para o governo de Cabo Verde em 2022, quando começou a grande guerra. Que agora, por causa da Rússia, nós perdemos tal, tal coisa. O governo de Cabo Verde ficou surdo. Ficou surdo, ficando de certo lado pro rússia. Tipo, problema seu. Por isso, quando aqui vai começar fome, também é problema seu. O problema é o rússia. E é bem interessante quando alguém me fala sobre aquele médico da Ucrânia que trabalha aqui. É um... Aquele doutor Sergui. Sergui, como eles falam. Aquele médico que é da Ucrânia, mas que é russo. Óbvio que ele tem outra opinião sobre tudo isso. Porque a minoria russa esperava a Rússia. A minoria russa entregava seus amigos, vizinhos, colegas, pro regime russo. Por isso. É assim. Assim é a história. Isso é um exemplo. Falta de compreensão. O que eu chamo falta de compreensão? Quando alguém me fala Onde eu devia morar? Na rua? Eu construí minha vida boa. Alguém pode roubar tudo? Então amanhã vai roubar tudo que você tem. Se você trata outros assim, alguém vai roubar tudo que você tem. E outro vai dizer Ah, mas você tem alguma coisa? Eu não tenho. É justo. É justo. Eu não tenho. Então você não ter. Isso que é falta de compreensão. Pessoas preguiçosas. Pessoas que não sabem riscar. Que não sabem trabalhar. Que não sabem viver. Só tem inveja. Só tem raiva. Óbvio que essas pessoas, como esse caboverdiano. Pessoas desse tipo na Ucrânia. Eles ou morrem na guerra. Ou ficam traidores. Para sobreviver. E para ganhar. Esse tipo de pessoa. E se vende seus amigos, seus vizinhos. É assim. Por isso. Natureza dessas pessoinhas. Na Ucrânia conheci muitos desse tipo. Aqui também tem. São humanos. Antes eu pensava que só na Ucrânia tem essa gentinha que é assim. Agora eu vejo que até no Reino Unido tem alguém que apoie a Palestina. Mas prefiro viver no Reino Unido. Não sei porquê.